Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada, hoje eu vou falar de dólar e iê, se vocês perceberam eu estou fazendo uma sequência aqui no meu canal do YouTube, eu falei de ouro dólar, falei de xaosd, ontem foi domingo e eu fiz uma live no YouTube 3 horas de vídeo, se você gosta de conteúdo e quer aprender de verdade, volta no vídeo lá de domingo agora passado e assiste o anterior aqui, com certeza você vai ficar bem informado de tudo que está acontecendo no mercado, inclusive quem estava na live ontem já, já forfou, já está bem pra caralho, já está no surf, então assim, volta lá que o conteúdo foi foda, eu falei de dólar e iê ontem também, mas hoje eu vou falar aqui especificamente de dólar e passar uns pontos específicos aqui para vocês, rápido, bem objetivo aqui e direto, mas antes você tem que deixar o like, tem que se inscrever no canal, senão eu vou parar de fazer essa p*** aqui para vocês, vocês estão mexendo no saco já, vocês assistem o vídeo e não se inscreve nessa p*** também, eu assisto o vídeo aí de uma galera aí, às vezes eu esqueço de me inscrever, então por favor, se inscreve nessa p***, inscreve na m*** desse canal, por favor, tem que se inscrever nisso aqui, porque o Márcio não quer ganhar a plaga do YouTube, vocês não estão me pagando p*** nenhuma para fazer esse vídeo aqui, como é que vocês me pagam? se inscrever, é só um botão, escreve aí meu filho, escreve e comenta aqui embaixo também, comenta qualquer coisa, qualquer, me xinga, xinga o Márcio, xinga, 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 pode comentar, xinga, faz o que você quiser, entendeu? mas só comer, bora, pega aqui o teclado aqui, faz assim ó, no teclado ó, acabou, já comentou ainda, entendeu? Vai comenta, comenta aí, se inscreve, e então, bora para o vídeo dólar N é o seguinte irmão, dólar N, vocês sabem que, eu estou até com as marcações de ontem né, da análise de ontem, do estudo de ontem, e o dólar N, para quem sabe, eu acompanho o dólar N, por esse canal aqui né, por esse canal aqui ó, eu acompanho o dólar N, por esse é o canal do dólar N, é o meu canal de frequências, todo mundo sabe, que a minha análise, meu estudo, a minha estratégia, começa com o trabalho de tempo gráfico, ou seja, eu trabalho com dois ou três tempos gráficos, nesse estudo aqui, eu vou colocar dois tempos gráficos, que é o básico, e é o que você deve fazer de cara, beleza? Então quando eu coloco no gráfico macro, a primeira coisa que eu faço, é procurar o que eu chamo de frequência, qual é a frequência que o mercado está trabalhando, eu costumo dizer que tem um topo ali, tem um fundo, tem um canal, e isso já é uma frequência suficiente para você trabalhar por muito tempo, encontrou essa frequência? Não precisa ficar trocando ela não, por exemplo, essa frequência aqui ó, do dólar N, ela existe, a gente está nela desde 2014, desde 2014, são oito anos, oito anos, nessa frequênciazinha aqui, tá bom? Então, é um canal que eu estou praticamente utilizando já há oito anos, é muito, há quanto tempo você conhece o mercado? Quanto tempo que você ouviu falar a palavra mercado, Forex? Quanto tempo? Eu estou oito anos só nessa marcação aqui, então é uma marcação que praticamente, a gente tem um legado, né? A gente tem uma história nessa marcação aqui, já rolou muita coisa, tem muito vídeo meu aqui no YouTube, muito vídeo no canal, dentro do Family Club também, se você não é do Family Club, clica no link aqui embaixo, vai para dentro do Family Club, que lá você pega a informação sempre fresquinha, e quando a gente começou o Family Club, o dólar N estava aqui embaixo, tá vendo? Olha, olha, estava nessa região aqui, estava rompendo essa linha, para baixo, e um dos primeiros gatilhos que eu fiz, né, foi replicar esse canal daqui, para entender se esse rompimento realmente era forte, ou se ele iria somente testar o nível desse canal aqui para baixo, para quem sabe, começar a subir. Eu utilizo muito isso para me dar as regiões de negociação, entende? Então, todas essas linhas aqui da frequência, essas margens que saem um pouquinho aqui, para baixo, para cima, tá vendo? Tudo isso são informações que eu coloco para identificar melhor a frequência que eu vou trabalhar. E para que eu encontro essa frequência? Porque é justamente aqui, ó, em cima dessas regiões, tá vendo? É justamente em cima dessas regiões aqui, ó, que eu quero que o mercado me mostre o meu padrão. Eu costumo dizer que ali só tem dois padrões que eu espero, então é fácil. Em cima dessas linhas, considerando também as regiões de 50%, se você for um cara mais, tem um pouquinho mais de conhecimento no mercado, um pouco mais avançado, você pode brincar até um pouco mais aqui com 50% dos 50%, 50% dos 50%, tanto para baixo quanto para cima, enfim. O importante é estar tranquilo, conhecer e saber aplicar corretamente. Mas o que eu quero dizer é que essas linhas aqui, eu só espero dois padrões nela. Lá no M15, como eu falei, eu trabalho com dois tempos gráficos. O gráfico mensal, aqui no caso do Dólar Yen, eu escolhi o gráfico mensal. O gráfico mensal, ele serve para eu fazer as marcações para eu poder executar melhor no M15. Executar, ele me ajuda a entender aonde que está revertendo, aonde possivelmente vai ter uma continuação de tendência, aonde ele vai buscar. Então, quando eu faço a marcação no mensal, no gráfico maior, pode ser no semanal também, ele me dá muita informação que eu vou utilizar no gráfico menor. E fica muito mais fácil para eu operar. Por exemplo, quando o mercado fez esse rompimento aqui no Dólar Yen, eu lembro desse estudo até hoje, foi um dos estudos muito bonitos que eu fiz, até modéstia à parte, eu gostei muito desse estudo. Quando ele rompeu aqui, eu fiquei de olho nesse primeiro rompimento aqui em cima, porque é que nem o electrocardiograma lá, né? Plá, 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 plá. Ele está aqui andando, andando, andando. Quando ele der a espirradinha para cima e quando ele vem aqui embaixo, ele vai dar a mesma espirradinha para baixo, praticamente no mesmo nível, entendeu? Então, automaticamente, o que eu fiz aqui? Eu medi esse canal, coloquei ele aqui embaixo. Para quê? O que eu esperava em cima dessa linha lá no M15? O que eu esperava em cima dela? Eu esperava exatamente que o mercado fizesse isso. Um padrãozinho aqui e romper canal de referência junto com a zona neutra. Romper o canal de referência da zona neutra, plá, plá, plá. Gol, entendeu? Então, é isso que aconteceu aqui, ó. Então, é isso que eu espero. Ou ele poderia também ter rompido e ter ido embora. Então, eu espero somente dois padrões. Depois disso, teve um legado, né, cara? O dólar ainda subiu pra caralho. A gente passou por toda essa história no Firmity Club. Quem entra no Firmity Club dá um salve aí nos comentários. Vocês estão rechando o rabo de ganhar dinheiro e estão esquecendo de mim, né? Então, comenta aí, pô. Quem esquece é só ganhar dinheiro? Comenta aí, caralho. Então, aqui, ó, a gente pegou toda essa alta. O mercado subindo, dispara, como eu falei. tem uma história aqui, irmão, tem uma história tem um legado aqui, nossa senhora se eu ficar explicando isso aqui, vai 4 horas de aula aliás, eu podia criar um curso pra poder compartilhar isso aqui, aí é outro curso é mais caro, é 3 mil real agora, entendeu? então, é... poderia literalmente criar um curso isso aqui mas, eu vou passar aqui rápido com vocês, então a cada fase aqui, ó, que o mercado ultrapassou a gente meio que foi aproveitando aí pegamos toda essa alta, o dólar ele faz uma correlação contrária com o euro dólar o euro é a base, o dólar é a cotação, o dólar o dólar e o dólar é a base, o iene é a cotação, então basicamente ali eles meio que no movimento contrário, no metlon, tipo, no macro, no gráfico maior, no m15, m1 nem sempre isso vai ser respeitado, entendeu? Mas no gráfico maior, assim, diário, semanal mensal, sim, isso é muito respeitado, tipo, o euro dólar vai caindo ali, dólar e ele vai subir, dólar e ele vai cair, euro dólar vai subindo, então a gente meio que foi aproveitando durante a saqueada do euro dólar, né, o dólar e ele passando aqui em cada fase, ele foi rompendo cada fase ele foi rompendo cada etapa, ele foi pertencendo cada nível, e esse, ontem hoje é segunda-feira, hoje é 11 de julho, e onde o mercado tava exatamente aqui abaixo dessa linha preta, tá vendo, ó, em 136,427 ontem o dólar e ele ele disparou, uma hora e meia, duas horas depois da live, já tinha pegado no take, quem pegou o take em dólar e n aí? Deixa aqui no comentário, uma hora e meia, duas horas depois do dólar e n, brão, já tinha chegado no take, tinha disparado até o take, uma tendência bem legal ontem já, e olha como que eu utilizei essa linha aqui a favor, tá vendo essa linha aqui, ó, 136,427, one, three, six, four, two, seven, Marcelão fala em inglês, ó, 136,427, tá vendo? ela nada mais é do que o que eu chamo de máxima da expansão, replicada dessa frequência, então imagina, eu tenho uma frequência que aconteceu lá em 2014, né, e ficou aqui 2014 até 2020 o mercado ficou dentro dessa frequência aqui então imagina, ele entrou em 2014 ele ficou seis anos aqui dentro isso dá grandes operações lá no gráfico, grande, isso aqui no gráfico em 2015, a maior distância do caralho isso é uma tendência gigantesca é um puta rarinha de queda, entendeu? quando volta pra cá também é um mega dá um rarinha de queda, você vai surfar até cansar e esse canal replicado pra cima, ele me dá regiões importantes, tá vendo? ele vai me dando regiões importantes de negociação e ontem não foi diferente quando o mercado rompe aqui, ó, ele chegou e rompeu não rompeu a expansão desse canal o que que eu faço? Eu simplesmente replico ele pra cima, ó repliquei ele pra cima agora eu vou formar mais um canal aqui em cima, tá vendo, bebê? aqui mais um canal aqui em cima ou seja, o próximo 50% é a minha próxima referência então a minha próxima referência tá em 140 0,45 lembrando que isso aqui não serve como análise isso aqui é uma aula se você quisesse pegar a boa da semana já tinha que estar lá sendo preguiçoso você quer ganhar dinheiro mas tem preguiça, aí não adianta ah, o cara quer ganhar dinheiro e tem preguiça é por isso que os caras vendem cursos pra vocês aí ao invés de surrar vocês de conteúdo eles ficam mostrando carro mostrando as merda mostrando um monte de peças porque é mais fácil vocês vão achar que o mercado é fácil e toma entendeu? porque o mercado não é fácil o mercado é difícil e você tem que estudar primeiro passo pra ter sucesso no mercado é deixar de ser preguiça se você quer ser trader de verdade começa já assistindo o vídeo de ontem aí depois você vai lá assiste mais 10 vídeos que tem mais de um todos os vídeos aqui do canal que tem mais de uma hora de duração já é o suficiente pra te formar como trader eu tenho certeza que você pode comprar qualquer curso no Brasil e se você pegar todos os vídeos aqui com mais de uma hora ele será muito mas muito não é pouco não mas é muita coisa é muita coisa entendeu? do que qualquer curso pago do Brasil então é só cair pra dentro meu filho beleza? então aqui ó ele rompeu e aqui em 140.0.45 é o nosso próximo objetivo é o nosso próximo alto vamos dar uma olhada no M15 então vocês percebem aqui né que eu só peguei a expansão que eu já vinha trabalhando desde cedo aí desde muito tempo inclusive essa aqui é uma marcação que a gente fez na live de ontem né? lá no meu canal do YouTube tá aqui marcadinho até agora perfeito? feito isso já toco mapeado eu jogo no M15 olha aqui bebê ontem o mercado abriu mais ou menos por aqui ó tá vendo? ele tava por aqui mais ou menos pá 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 né ele abriu aqui e aí ele foi subindo aí eu sempre falo qual é o padrão que a gente espera em cima dessa linha qual que é o padrão que eu quero ali dentro ou o mercado chegar aqui e voltar a dois níveis por algum motivo ele chegar aqui e voltar a dois níveis ou ele romper e ir embora o que que ele fez? ele rompe e vai embora tá vendo? rompeu e foi embora aqui ele deu uma testada forte né cara? é uma coisa engraçada né mano? quer ver aqui ó pega aqui quer ver ó vamos fazer essa expansão aqui não foi aqui que marquei ontem tá? a gente marcou mais lá em cima você pegar essa expansão aqui ó e replica ela replica ela meu pai ó replica ó replica replica até lá em cima ó replica ó olha como é que ela te ajuda ó replica ó olha como o mercado vai geralmente geralmente ele tende a corrigir na cabecinha da expansão ali presta atenção ó 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 às vezes eu tento ser modesto, mas fazer o que? às vezes eu tento ser o mesmo, mas... ah, nossa, olha lá, nossa, matematicamente calculada é por isso que é FIMAT, entendeu? Fibonacci em matemática então você vê que a expansão aqui, você vai subindo ela porque isso aqui te ajuda? o mercado vai te dando o ponto de onde ele corrige, entendeu? percebe que geralmente ele entra pra zona neutra mas ele não rompe o fundo então isso mata muito aquilo o cara entrar, eu olho pro cara, às vezes o cara fala eu só tô perdendo dinheiro, mas eu só perco dinheiro eu só tô perdendo grana, e não sei o que você tá perdendo grana porque você opera aleatório você não segue uma estratégia, você não segue uma repetição eu tenho milhares de estratégias que eu já criei em cima da FIMAT que eu já falei, a FIMAT é muito grande e eu tenho o prazer de desenvolver estratégia eu sou um cara que eu gosto muito de desenvolver estratégia criar estratégia e existe muita forma de aprender se eu fosse operar com todas as estratégias e estilos que eu já desenvolvi pra FIMAT meu amigo, tá f*** entendeu? eu escolho uma forma de operar e sigo com ela por um tempo aqui você pode perceber que o mercado não volta pra ficar pegando um fundo esse é o nível de uma tendência tipo, topos e fundos mais altos que os fundos anteriores ou topos e fundos mais baixos que os topos e fundos anteriores pra formar uma tendência de queda e nesse caso aqui quando o mercado corrige aqui na retração ele faz uma retração geralmente ele faz a retração buscando o último fundo porque ele sabe que tem um monte de pangaré comprado no topo e ele sabe que se voltar pra estopar o último fundo ele já pegou o estopo de uma galera entendeu? mas o mercado não conhece FIMAT o mercado não sabe que tem FIMAT né? FIMAT é agora, fresquinha FIMAT é totalmente brasileira e o mercado não vai mudar por causa da FIMAT ficar tranquilo né? então a FIMAT te protege desse movimento de retração o que isso significa? que se a tendência for contínua você tá vivo no trade se o mercado voltar a dois níveis não vale a pena você ficar na operação então é melhor você estopar e sair fora porque ali tá indicando um possível ponto de reversão então isso é um movimento normal então essas marcações ajudam você a mapear se o mercado tá dentro da normalidade ou se aquela tendência tá mais uma imagina aqui ó canal de referência aqui em cima plau aí o mercado volta aí entra pra zona níveis você fala humm aquela tendência de alta já não é mais forte assim hein aquela tendência de alta já não é tão bacana assim então eu vou ficar de fora de compra mas também vou ficar de fora de venda porque também não é sinal pra reversão então vou ser um cara paciente que vai esperando o padrão quem sabe retornar aí você vai definir se você vai comprar ou vender né? mas isso aqui não é aula de compra e venda então entendeu pra que serve isso? então quando você aprende a mapear isso aqui fica muito tranquilo né? fica mais fácil pra você entender o que que tá rolando com a tendência entender qual é a força daquela tendência entender aonde o mercado tá buscando olha onde geralmente ele corrigiu vamos ver se ele corrigiu numa região foda lá do mensal você for puxar aqui ó basicamente nos 50 dos 50 tá vendo? fiz uma expansão aqui dentro tá vendo? puxei aqui e nós temos aqui quase que nos 50 dos 50 lá quase que lá ainda não foi então significa que temos espaço pro mercado buscar 138,211 ainda porque não reverteu dois níveis e tal lembrando que hoje é segunda-feira o melhor estudo foi feito no domingo vai lá e volta o vídeo pra você ver olha onde tá essa merda aqui e volta lá no vídeo pra você ver onde tava volta lá pra você ver e assim a boa da semana já passou entendeu? mas ele tem força pra buscar lá ainda então a gente vai entender às vezes eu gosto até de colocar aqui você fica curioso né? eu faço assim com a RSI ó dou uma sapeada aqui ó pra ver se tem uma divergência aí se tem uma divergência você já fala hum tem sinalzinho de fumaça ali mas tem que saber olhar direitinho porque assim às vezes a divergência também vai atrapalhar você eu coloco isso aqui só pra você ficar mais confuso mesmo e ficar fazendo mesmo porque vocês tem que fazer o feijão com arroz entendeu? foi feijãozinho com arroz é o mais importante então às vezes tem uma divergênciazinha ali eu evito ficar um pouco de fora entendeu? eu fico um pouco de fora como eu falei a boa já foi lá embaixo porque a gente deveria ter entrado mas sim o mercado ainda tem uma forcinha pra buscar lá então eu uso isso aqui pra me mapear eu posso fazer isso aqui também ó medir o canal aqui pra quê? pra entender entre a expansão anterior entre a linha anterior e a próxima qual que é a força que o mercado tá jogando dentro dessa região tá vendo aqui que eu tenho uma linha aqui embaixo que é a marcação que eu fiz que é aquele rompimento que eu mostrei pra vocês lá do gráfico imensal essa linha aqui ó essa linha que é essa aqui tá? então entre essa linha e o 50 do 50 que eu marquei lá essa aqui ó é esse aqui ó tá? essa aqui ó beleza? então pra eu entender entre essa linha imagina e tá rompendo uma resistência ali e até a próxima qual que é a força que o mercado tá aplicando ali? qual que é a força que a gente tem ali dentro daquela tendência? pra isso eu posso pegar a expansão de uma linha até a outra tá vendo? divida lá no meio e aqui eu tenho possíveis pontos de força compradora força vendedora o mercado se mantendo abaixo desse 50% ele tende a estar buscando no mínimo o pullback cara dá tempo a operar isso aqui se eu for um cara esperto lá na frente você consegue até operar isso aqui mas por enquanto não é o objetivo do vídeo então o mercado aqui pra baixo a gente tem ali o mercado aplicando mais força vendedora e tal você fica mais tranquilo se você por exemplo utiliza o M1 aqui com a variação de 3 tempos gráficos por exemplo ali cabe uma operação em M1 buscando uma operação mais curtinha apostando nesse pullback entendeu? ele se mantendo aqui pra cima perdendo topos lá no gráfico lá no gráfico menor por exemplo perdendo os topinhos significa que a gente tem ali força compradora e que ele literalmente tá buscando uma determinada região tá? então eu uso muito dessas minhas pra poder me mapear cara e entender o que tá rolando como eu falei a boa foi aqui embaixo né? operação lindona aqui embaixo quando pintou ele tá buscando agora R$138,211 né? parcelão quando que a gente começa a pensar em venda em dólar e tal cara ele acabou de romper essa resistência eu acho muito pouco pensar em venda aqui agora nessa região eu gosto de duas regiões pra pensar em venda aqui imagina aqui ó o dólar e ele rompeu tá vendo ó ele rompeu né? aí ele tá subindo aqui quando ele rompe aqui cara não tem como um pangaré pensar em venda você tá comprado filho da ego não tem como você pensar em venda aqui aí ele vai mas você pensa em compra chegou no 50 fez um padrãozinho aqui de dois níveis pra baixo aí sim posso pensar numa venda ali e tal mas aqui também não é o melhor lugar pra pensar em venda beleza? aqui é uma operação muito mais arriscada a questão que no mercado você pode fazer tudo só que você tem que começar a filtrar o que é mais arriscado o que não é e quando fizer tá sem tudo que fez entendeu? se tem gerenciamento de risco pode fazer o que você quiser mas aqui no 50 não é uma região mais indicada pra pensar na possível reversão mas acontece ali também os melhores pontos aqui são o que? na máxima da expansão ou quando o mercado literalmente ele fez o pullback e ele entrou pra dentro da linha de novo porque ele já confirmou que esse pullback não é um pullback ele é mais do que um pullback ele é uma correção forte então quando ele entra aqui ele rompeu ele entrou num novo ciclo e ele voltou pra fase anterior então aqui é uma boa confirmação de venda por exemplo nessa região como aqui também se o mercado voltasse dois níveis aqui também seria então o dólar e iene eu não vou passar nenhuma análise específica do dólar e iene até porque eu já falei fortemente do dólar e iene no vídeo de ontem mas o vídeo de hoje ele serve pra te mostrar como que você pode utilizar as regiões aqui pra mapear possíveis pontos pra boas operações cara e se você seguir é a mesma coisa o que eu acabei de falar pra vocês aqui é a mesma coisa que aconteceu nesse canal é a mesma coisa que aconteceu nesse canal o que aconteceu nesse canal se você tivesse tido essa atitude em todos os canais anteriores era gol mas por que você não foi constante porque as vezes opera demais opera aleatório não faz repetição opera um atrás do outro você acaba sacaneando você tem que ter uma frequência nenhum ritmo ele bateu parou pra mim é o mais legal na semana posso fazer mais de ordem? pode mas tem que ter eu diria que pra você abrir mais ordem pra você operar todo dia você tem que aplicar a fireman específica pra aquilo existe uma forma de operar a fireman específica pra isso e como eu disse eu amo criar estratégia eu amo desenvolver estratégia isso é um dos lobbies que eu tenho que eu mais gosto e quando eu desenvolvo formas de operar eu fico validando ali entendeu? eu valido eu testo eu entro eu falo pô aqui vai se eu entrar aqui no M1 e buscar o take e tal vai demorar a chegar não vai suprir o que a galera tá precisando as vezes eu não crio estratégia pra mim eu já tenho minha forma de operar eu já tenho meu estilo operacional muitas estratégias que eu desenvolvo eu desenvolvo pra vocês entendeu? por exemplo eu tenho testado agora recentemente uma estratégia de M1 durante muito tempo eu falei aqui no canal porra não se opera M1 no fórum não se opera M1 no fórum e na minha opinião o M1 não é lá o gráfico mais lucrativo do mundo né? todo mundo sabe que quanto maior o tempo gráfico eu não vou suprir aqui a necessidade de vocês usarem droga tá ligado? quanto maior o tempo gráfico mais rico o cara fica e menos trabalho ele tem o tempo gráfico maior vai fazer você trabalhar menos e ganhar mais mas eu não sou o dono da razão e muitas pessoas me questionam mas você não dá pra operar M1? dá pra operar M1? dá pra operar M1? dá pra operar M1? e durante um tempo aqui no canal eu falei não, não dá pra operar M1 mas por que eu falei que não dá pra operar M1? porque senão a galera ia cair pra tentar operar M1 e sem ter o conhecimento específico pra eu poder falar pra você irmão dá pra você poder operar M1 sabe o que eu preciso fazer? pra eu poder falar que dá pra você operar M1 eu preciso ficar imerso eu preciso desenvolver um operacional e eu ficar imerso nele dois três quatro meses cinco meses ver melhorias ajustes entendeu? ah, eu entrei aqui eu analisei semanal M15 executei no M1 e busquei um take tal pô, esse take tá demorando um pouquinho se eu encurtar esse take aqui pra tal situação eu vou conseguir entrar mais ordens na semana qual que é a rotina de operações que eu vou fazer ah, eu fiz essa rotina aqui não foi tão legal então segue essa né é, stop pô, eu tô aqui na sequência de take stop tal né porque a minha maior preocupação é desenvolver algo que te dê uma taxa de acerto alta e quando você perde você não perde tanto porque de 10 trades você precisa acertar uns 8 7 a 8 trades e morre mas deixa a parte a FaiMate te proporciona isso porque eu tô vendo isso na prática então assim teoricamente a partir de agora sim eu já posso falar pra vocês que dá sim pra operar o M1 em algumas situações principalmente em ativos que tem volume tipo euro dólar xau sd especificamente xau sd quem sabe um GBP ou sd até malemã malemã um dólar aí no restante aí é com vocês já não já não não testei tanto assim não recomendo tanto mas sim dá pra operar desde que você tenha a estratégia específica pra aquilo não dá pra ir a cegas entendeu então essas marcações aqui ó esses canais né irão te ajudar né a mapear isso e por mais que você opere em M1 semanal M15 pra M1 esses canais você vai utilizar pro resto da sua vida então a marcação do macro é muito importante né a marcação do macro é muito importante e se você quiser aprender um pouco mais sobre gráfico M1 e como você pode melhorar o teu perfil operacional em gráfico M1 a partir do próximo vídeo agora na próxima quinta-feira eu vou começar a postar uma sequência de vídeos aqui no meu canal que vai literalmente abrir a tua mente e mostrar que sim é possível você operar o M1 é possível ser consistente no M1 é possível ser lucrativo no M1 eu vou estar preparando vocês pra uma estratégia que eu desenvolvi e criei né e tô validando ela há algum tempo já e eu vou passar ela em breve pra vocês beleza só que antes de eu passar a estratégia antes de eu passar o conteúdo técnico que eu preciso passar eu preciso preparar vocês pra receber esse conteúdo e como que eu vou preparar vocês através dessa sequência de vídeo beleza então sabe o que você vai fazer a partir do próximo vídeo a partir de quinta-feira agora você simplesmente vai começar acompanhar todos os vídeos que eu vou postar aqui no canal porque eu vou fazer uma sequência aonde é um curso né é praticamente um curso então você já começa a se inscrever no canal manda pra cinquenta amiga aí pra mim que eu vou te dar mais um curso aqui de graça agora vou te dar dar uma preparação agora pra entender lá na frente a estratégia que eu vou ensinar pra vocês porque porque que eu desenvolvi isso primeiro muita gente me pergunta né cara pô o Brasil tá em crise mas eu preciso na fonte de renda na renda extra preciso operar mais o que né e aí eu pensei porra a galera tá pedindo muito um gráfico M1 a galera tá pedindo pra mostrar as vezes eu opero gráfico M1 né eu faço muita operação em M1 no Shaw e a galera pede muito e eu vejo muita gente se arriscando operar gráfico M1 sem o conhecimento técnico o cara tá se aventurando eu vejo muita gente se aventurando em gráfico M1 e eu não quero que vocês se aventurem eu quero vocês consistentes no mercado eu tô aqui pra isso a família de começar a família de vocês né o meu papel é passar um melhor conteúdo técnico pra vocês então eu fico extremamente chateado quando eu vejo o cara operando aleatório quando eu vejo o cara operando errado ou quando eu vejo ele se aventurando nesse tipo de gráfico sendo que eu olho e falo pô ele poderia estar tirando mais proveito de tudo isso então a partir de quinta-feira aproveita que eu vou aqui no canal começar a postar uma sequência de vídeo que vai preparar você vai te preparar pra receber uma nova forma um novo estilo de aplicar a FireMate que você vai curtir muito beleza? então pra isso tem que deixar o like aí se não deixar o like eu vou botar a meta de like vou botar a meta de like aqui hein tem que bater dois mil likes aqui nesse vídeo senão eu não vou postar a estratégia não esse vídeo aqui tem que bater pelo menos dois mil likes senão eu não vou postar a estratégia beleza? voltando aqui pra gente matar o nosso gráfico aqui que eu vou falar foi falado eu sou ansioso né aí eu conto antes fazer o que então tá aí contato pra você já voltando aqui pro gráfico rapidinho só pra gente matar isso aqui cara entende que o passo a passo aqui de quebra é aprender a trabalhar né com essas regiões aqui fez encontrou uma boa frequência lá no gráfico maior e você começa a entender o que que pode ser feito em cada região dessa qual é o padrão onde comprar onde vender o que que buscar começa a ficar mais fácil pra você vem reduzindo isso pro micro entendeu aí você pode reduzir pro M15 aí você vai ver pô o que que eu devo fazer ali tá aqui eu vou fazer uma marcação aqui ali pô beleza e aí eu jogo no M1 qual que é o papel do M1 o que que eu vou fazer lá no M1 entendeu fica ligado que é isso que eu vou estar te ensinando aí nos próximos vídeos beleza deixa um like compartilha o vídeo é a quarta vez que eu peço like pra vocês aqui eu vou parar de pedir like pra vocês pra parar oh my gosh de pedir like aqui pra vocês aqui deixa eu acertar essa câmera aí pedir like aqui pra vocês aqui vocês tem que dar like pra mim aqui vocês tem que seguir esse canal e se inscrever no canal me segue também lá no Instagram segue também lá no Twitch e já era e até o próximo vídeo peee e aí e aí e aí